Olá, aqui Vanessa Oliveira, sou advogada e professora e a minha pergunta é sobre esse projeto de lei que está em tramitação sobre os motoristas de aplicativos. Eu queria saber quais os benefícios práticos este projeto traz. Oi, doutora Vanessa, tudo jóia? Primeiro, uma ótima pergunta, parabenizar pela pergunta, um tema extremamente atual, controverso. Então, nós temos aqui uma ótima oportunidade para esclarecer os principais pontos, os principais efeitos práticos que foram questionados pela doutora. E, primeiro, é importante ressaltar que o projeto de lei 12 de 2024, projeto de lei complementar, ele ainda não foi aprovado, ou seja, ainda não houve a sanção presidencial. Ele ainda se encontra em tramite no Congresso Nacional. E, a partir desse projeto, doutora Vanessa, destacaria cinco efeitos práticos que, a meu ver, são os mais relevantes. O primeiro deles, que esse projeto, em relação à sua abrangência, ele é destinado a regulamentar a atividade dos motoristas de aplicativo de transporte, que conduzem veículos automotores de quatro rodas. Então, é muito importante ficar definida a abrangência do projeto. O segundo ponto, que considero de suma importância, foi o enquadramento desses motoristas como trabalhadores autônomos por plataforma, de maneira que vão ter acesso aos benefícios previdenciários, melhor dizendo, todos os benefícios previdenciários, obviamente, e, inclusive, auxílio maternidade em relação às motoristas mulheres. Acrescento ainda, doutora Vanessa, como terceiro efeito prático, o estabelecimento, através dessa lei, a fixação de uma remuneração mínima, que vai acrescentar, inclusive, que estabelece, inclusive, a possibilidade dos trabalhadores, dos motoristas, terem reembolsados, ressarcimento em relação às despesas com combustível, com celulares, os gastos com manutenção do veículo, dentre outros. Acrescentaria, como quarto ponto, a preservação da liberdade desses trabalhadores em relação aos dias e os horários que eles irão se conectar às plataformas. E, além disso, há uma fixação e estabelecimento de um período máximo de conexão dos motoristas para cada plataforma, equivalente a 12 horas por dia. Por fim, doutora Vanessa, destacaria como um importante ponto, previsto no projeto de lei complementar, a possibilidade dos motoristas de aplicativo, através dos seus sindicatos, diretamente com as empresas ou, naturalmente, em negociação direta com os sindicatos patronais, a busca por direitos e benefícios, além dos que foram previstos pela legislação complementar que ainda se encontra em trâmite no Congresso Nacional.